... E aí, isso eu falo assim assim, eu falei, eu não acho que isso vem com a conclusão de aula para a gente que está agora, porque nós falamos que não tem nada de vida, porque isso vai aromar porque éию, então eu sou uma expressão totalmente temática, e decorada. Aí eu senti do casal, eu fiz o ponto que eu fiz o ponto que eu fiz o ponto que eu fiz o ponto de terminar a tela da janela, o ponto de organização, que a gente está subindo, que eu não sei tudo, assim, eu fico com a formação de cacadra aqui, então o processo é subindo que eu fiz o ponto de organização, e os processos é subindo aqui. Aí o piso é iluminado, o outro é o salanato, o outro é o piso com rasteira, a maranda, aí a fechada do prédio. Aqui são 12 andares, 2 de garagem, são 10 e 10 apartamentos de 4 grandais. Aqui a fechada do prédio, ele mostra de noite, o prédio do prédio de noite. Aqui não vai ter algumas notificações, e aqui o mais interessante é o que vai ser emprego, todo o que for. Aqui essas varandas são de madeira, tem a opção de você pegar a porta interna, você tirar a porta interna e pilar o piso e botar aqui, deixar aqui. Aí o piso fechado, bota aqui. Essa é uma camisa da frente, uma cintura azul, os tiros laterais é uma cintura azul, é bem bacana o prédio e as condições que eu tinha pra eles sempre necessitadas. É um empreendimento, bem contratado pela Caixa Econômica, nesse ponto, conclusão de obra da Caixa Econômica. E aí E aí